E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo sensacional Um jogo de sobrevivência muito top mesmo, que você fica perdido numa ilha, tá? Nós vamos com tudo aqui pra fazer a nossa brincadeira aqui E vamos ver como é que realmente funciona esse jogo aqui Vamos jogar junto aqui, cara, tô no começo do jogo aqui, beleza? Tô no começo do jogo aqui, o jogo é, ó, pega aí a paradinha aí, ó Tem umas paradas aqui, eu tô no PC, mas ele é pra Android, tá? Eu não verifiquei se tem ele pra iOS, mas... Vamos ver, ó, aqui tem uma paradinha aqui de picareta aqui, ó Beleza, tá mandando... A gente tem que craftar, né, a picareta Machadinha, picareta, beleza? Aí aqui tem um... Provavelmente esse daqui é o... É o... Barquinho que a gente ficou, né, galera? É o barquinho que a gente ficou mesmo Entendeu, ó, tem a opção de você pegar aqui Tem até uma pistolinha aqui pra você botar na mão, beleza? Vamos pegar tudo aqui, ó Vamos deixar a pistolinha aqui, vamos pegar a pistola agora, não? É, não vamos pegar a pistola agora, não Beleza, vamos craftar aqui, ó Não dá pra craftar, picareta também não dá pra craftar Vamos ver essa lança aqui se dá pra craftar ela Mais uma armadeirinha ali O jogo é simplesmente sensacional, galera Sensacional mesmo O joguinho é top, ó, repara aí, ó Você olha pra onde você quiser, beleza? Tem noite Eu fiz um testezinho aqui, ó Tem noite no jogo Beleza, pega aí, ó Show Show de bola Eu tô jogando no controle Então a sensibilidade tá meio confusa Beleza, galera? Faz o seguinte Faz o seguinte aí, Putuba Deixa aquele like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Ó, tem um dinossauro ali Só que a gente tá sem arma, tá, galera? A gente tá sem arma aqui, beleza? Pega aí, ó Show de bola Deixa eu mexer aqui na sensibilidade aqui, ó Ó, aqui tem, ó Alto Aqui tu coloca em português Na verdade já tá em português, né, galera? Vou mexer aqui na sensibilidade aqui, ó Ó, português Fecha aqui, show de bola Beleza? Então vamos lá, hein Vamos lá, vamos Ó, tem um dinossauro boladão ali, hein, galera, ó Será que ele ataca a gente? Vamos ver Tem um dinossauro ali, ó Ó Ele ataca a gente e corre, Tuba Corre, moleque Corre que ele tá vindo Corre que ele tá vindo Ele vem correndo, mano Tem opção de correr aqui, tá, galera? Tem opção de correr, beleza? Essa é a opção aqui de correr, ó Vamos correr dele, ó Vamos correr dele Vamos entrar na água aqui, ó Tá vendo, ó? Vamos ver se ele vai vir aqui, ó Ele tá sem arma, né? Deixa eu pegar a minha arma aqui Cadê ele? Meteu o pé, né, galera? Meteu o pé Deixa eu pegar a minha arma aqui Acho que eu meto bala nele, hein, galera? Tem um dinossauro que ataca a gente Tem outros que não, tá? Tem outros que... Tem pulo também, ó, galera, ó Tem pulo Tem... Tu cansa, né? Tu cansa Isso que é Tem um lá em cima da pedra Olha isso, cara O jogo é... O jogo é sensacional, cara O jogo é sensacional Beleza, pega aí, ó Vamos ver se a gente consegue craftar alguma coisa Vamos ver aqui, ó A machadinha ainda não... Ainda falta pedra, né? Vamos procurando aqui as pedrinhas no chão Pra gente poder craftar aqui Beleza? Vamos pegar essa paradinha aqui, ó Show Pegamos É uma ilha, né, cara? Você tem que fazer as bases aqui na ilha aqui Eu só quero pegar as pedrinhas aqui A gente vai... Vai brincando de boa, tá? Pega aí as ervas Tudo que tiver aqui A gente vai pegando, né, galera? Não deixar passar nada Tem que ver a noite A noite é muito bonito, cara A noite é linda demais Parece que aqui, ó É o fim, tá? Então não é um mundo aberto Beleza? Não é um jogo mundo aberto Pelo menos por enquanto, né? Estão desenvolvendo, né? Cadê a pedra? Eu vi a pedra aqui, ó Será que eu já peguei? Acho que eu já peguei, né? Cadê? Beleza Já peguei a pedra aqui, ó Mais pedra ali Pega aí, ó Depois que a gente fizer a machadinha Vai ser da hora, tá? Vai ser da hora mesmo E vamos que vamos Ô, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Tem umas plantas aqui Que a gente não pega, né? Aí não tem jeito Vamos ver aqui Se a gente consegue construir alguma coisa Ainda não, cara Ainda não A gente não consegue construir Mas vamos lá Vamos lá que a gente... Aqui, ó Tem a pedrinha aqui A beleza Show O bom é que aparece Aquelas remarcações Tipo do Ark, né, cara? Nas plantas Entendeu? Olha isso, ó Marcação aí, ó Show de bola Você constrói a sua base Aqui, ó De boa Eu vou construir a minha base Ela aperta a nossa... Aqui em cima, né, cara? Aqui em cima Acho que De repente dá pra gente construir A nossa base aqui Tranquilamente, né? Aqueles ali correm da gente, tá? Aqueles ali Se foge da gente Que a gente tem medo da gente Beleza Aí as pedronas ali A gente não consegue pegar Vamos pegar aí, ó Beleza Aí sim, garota Aí... Chegou de noite, cara Tem que se proteger de noite É complicado A noite É brabo Necessita de machado Eu tô... Cadê as pedras Dessas desgraças do chão? Não tem pedra no chão direito? Vamos ver aqui, ó Já dá até... Nós desbloqueamos até outras paradas aqui Opa Dá pra fazer a picareta aqui, ó Vamos fazer a... Vamos construir aqui a picareta aqui, ó Show de bola Beleza A lança A lança não dá pra... Não dá pra construir ainda Então a gente vai lá Vamos lá Vamos ali, ó Ó Aqui, ó, galera, ó Ó Ó isso Ih, moleque Aí sim, ó Nível 2 Tomando nível 2, beleza Várias pedras Vamos lá Tem que sair daquele... Dino ali Que aquele dino ali é foda, mano Aquele dino ali é carne de pescoço Beleza Pega aí, ó Show Tem uma pedrinha aqui, ó Vamos quebrar ela também Isso aí, ó Vamos quebrando, ó Tá vendo aí, ó Minério metálico, tá? Minério metálico Tá ficando de noite Ficou de noite Complica, tá, galera? Ficou de noite Complica Você tem que tomar muito cuidado aí à noite Opa, madeira aqui, ó Beleza Pedra As pedras estão rolando ali ainda Não sei... Ó, ficou de noite Vamos ter que meter o pé, hein, galera? Ficou de noite Vamos ter que meter o pé Vamos ver aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó Rocha Tá vendo, ó Tem... Pedra metálica aqui Beleza Aqui não dá A gente precisa de machadinha Tá vendo? Não tem machadinha A gente precisa de pedra, né? Pedra e madeira Pra gente poder fazer a nossa machadinha aí, ó Tá ficando às 19 horas da noite Cara, o jogo é espetacular, cara O jogo é espetacular Beleza Vamos ver aqui Ah, tá faltando Uma madeirinha só, galera Uma madeirinha só Beleza Essa madeirinha que a gente achar Vai ser top Aí a gente... O jogo começa a brincar pra gente, tá? Pega aí, ó Show Tem que ficar na atividade aqui, hein, galera Tem que ficar na atividade aqui Porque... Tá ficando à noite Aí vem uns dinossauros mais bolados Tá? Aí vem uns dinossauros mais zangados Deixa eu ver aqui, ó Tá faltando uma madeira aí A gente... Fica como? Bonito na parada, tá? Uma aqui que a gente vai pegando as paradinhas que tem aqui, ó Cara, olha lá o escorpião no céu, cara Olha lá Olha que lindo, mano Dá lá Ha, 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 moleque Que isso, cara O jogo é topzera demais mesmo Beleza Vamos quebrando aí Beleza Nível 3 Aqui tem mais coisa pra cá, né? Pelo menos a gente tenta pegar Essa ilha tem mais Pedra do que madeira, né? Ó, o link pra download vai ficar na descrição, hein, galera Link pra download na descrição, valeu? Vamos lá Pega aí, ó Show Minério metálico Vamos subindo uma montanha aqui Que eu até fiquei Beleza, show Vamos ver aqui, ó O machadinho Uma roxinha Uma madeirinha só A gente Consegue a parada aqui, tá? Acho que eu já vistei a madeirinha ali, ó Não é madeira, não O que é isso aqui? É madeira, madeira, madeira Show Vamos fazer a nossa machadinha aqui, ó Agora a gente Beleza Inventário lotado Vamos ver o que tem demais aqui no nosso inventário aqui, galera Vamos ver Vamos comer essa frutinha aqui, ó Beleza Show Show de bola Beleza Agora a gente constrói Ah, moleque Vamos quebrar logo essa rocha aqui, ó Beleza M7 Pá A gente Do lado ali vai aparecendo ali, ó Tá vendo? Paradinha louca Topzera demais, galera Topzera demais, beleza Vamos aqui, ó Pegar essa paradinha aqui, ó Show Pega aí, ó Peguei as duas de uma vez Agora a gente vai quebrar aqui, ó Galera, ó Aí, ó Tá vendo aí, ó Tá aparecendo do lado ali, ó Registro Uma unidade Reunidos Beleza Topzera demais, cara Topzera Mesmo Vamos lá Essas árvores aqui Elas são mais Carne de pescoço pra quebrar, hein Tá vendo aí? Essa daqui é mais de boa Ó Tá vendo? Mais rápido Mais tranquilo Beleza Show Isso Ele vai pegando as parodas todas aí, galera Construir nossa base Vamos lá pra nossa base Lá vamos construir a nossa base A gente tem uma Beleza Vamos lá Vamos lá Aproveitar que não tem Dinodino nenhum aqui, né, galera Bom que a gente tem a velocidade aqui Olha lá, cara Escorpião Tem outro Tem outro símbolo ali Um touro, malandro Caraca Vocês viram isso, cara? Que isso? É muito louco Muito insano mesmo, né Olha isso, cara Topzera demais Esse joguinho aqui Pode dar um caldo, hein, galera Beleza? Pode dar um caldo esse jogo, hein Quebra aí, ó Vamos ver a lua, galera Vamos ver a lua Pra vocês terem uma ideia De como o jogo tá sensacional, cara Vamos lá Olha lá, cara Olha a lua Olha isso Olha isso Olha lá Um touro, malandro Um escorpião Tem mais Caraca Olha isso, moleque Olha isso Olha o céu Caraca Coruja, malandro Coruja Então, galera O vídeo de hoje é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu O link tá na descrição Ó, tem um dino ali Aquele dino ali Ataca a gente, tá, galera Vamos ter que ficar esperto aqui Beleza? Ó, ele já viu a gente Será que vai entrar na água? Nossa sorte é essa Que ele entrou na água Valeu Tamo junto aí, galera Abração Fui Tchau 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 Tchau